E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês. Finalmente eu tô com um review aqui do Vegeta Scouter 2.0 dessa H-Figuarts. Muita gente, mas muita gente mesmo pedindo pra ver o review dessa peça. Que já saiu tem um tempinho, né? Saiu em julho, mas eu tive um grande problema no transporte dela, né? Eu importei essa peça, veio direto lá de Hong Kong. E durante o transporte ele sumiu, foi dado como extraviado e eu achei que eu tinha me ferrado. Ficou, no fim das contas deu quase 80 dias de sumiço. E eu já tinha até me conformado que eu tinha perdido a peça, tava já em contato com o vendedor pra dar reembolso e tal. E no fim das contas, do nada, ele foi entregue junto com o meu Super Saiyan 3 2.0. Tipo, em duas caixas diferentes, lógico. Mas no dia que eu recebi o Super Saiyan 3, tinha uma outra caixa junto. Eu falei, mas que raio de caixa que é essa, velho? Não tem rastreio, não tem nada? Aí, tava o Vegeta. Falei, bó, beleza, maravilhoso, apareceu, que bom. Não perdi, não tá amassado nem nada. Só tá um pouquinho atrasado no review. Mas vamos lá. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo já tem esse Vegeta ou já viram de perto, mas querem saber o que eu acho dele, né? Ó, a caixa é padrão já dessa nova geração dos SH Figuarts, não tem muito o que fazer a respeito disso. Diferente do Vegeta Scalter 1.0, né? Que é o do visual clássico. Mas eu não vou falar do visual do Vegeta Scalter 1.0 nesse review, vou falar no versus comparativo entre os dois. Eu já tô achando essa caixa aceitável, né? Antes eu odiava, queria tacar fogo em tudo, mas agora eu já tô achando bonitinha. E atrás algumas poses dele, né? Beleza, vamos abrir. Como um dos fãs do canal falou... Diego, cadê seu estilete azul? Pô, tô com saudade dele. Agora você só tá com esse estilete super saiedinho aí. Eu morri de rir. Agora, infelizmente, o outro estilete perdeu o fio, né? Agora eu tô com esse super saiedinho. Enfim. Tá aqui, galera. Ah, moleque, mais um Vegeta na coleção. Um Vegeta polêmico, né? Muita gente descendo além desse Vegeta aqui por diversos probleminhas que a gente vai ver junto aqui se é verdade ou não, né? Vamos começar a ver as pecinhas de perto, então. Olha aí, galera. Cinco mãozinhas que o Vegeta Scalter 2.0 vem. Nenhuma mão inédita, né? Mãos pra soltar a simulação de soltar o Ki, soltar o poder. E uma esmagando o Scalter. E é isso. Ele também vem com o rabo de saiedinho. É solto, né? Normalmente ele fica enrolado na armadura. Mas tem a opção de você deixar ele solto também, tá? Parece um toretão aqui, hein? Rapaz. Ó. Chega. Ó, um Scalter solto. Não podia faltar, né? Ele é bem pequenininho, mas dá pra ver tudinho aqui. Esse Vegeta Scalter, ele tem dois Scalters, tá? O outro vocês vão ver daqui a pouco. Que é mais legal que esse. Esse é simples, desligado. Pra gente colocar na cabeça dele ali. Eu mostro pra vocês daqui a pouco. Vem com dois braços avulsos, tá? Pra você que não quer deixar ele com o braço cruzado, você coloca o braço normal nele, tá? Ou se você quiser manter ele com o braço cruzado, como ele vem de fábrica, é só deixar. E guardar esses dois bracinhos aqui. Mas eles tem articulação normal, tá? São bracinhos normais da linha CH Figuarts. Ó, ele vem com três cabeças, tá? Na verdade, duas carinhas e uma cabeça inteira extra. Lembrando, galera, que esse Vegeta Scalter 2.0, ele é feito em cima do Super Vegeta, né? Eles reaproveitaram o Super Vegeta e fizeram o Vegeta Scalter em cima dele. Tá aqui o Super Vegeta, pra não deixar mentir. Olha só, a cabeça é a mesma, tá? A diferença do cabelo, no caso, eu tô falando, né? É a pintura. Vocês percebem que são as mesmas mechas de cabelo. Tem a mesma angulação. Tudo igual. A diferença é a pintura. Então, eles reaproveitaram o Super Vegeta, pra fazer o Scalter 2.0. Teve gente que odiou isso, porque fez com que o Vegeta aparentasse ser mais velho, mais forte do que deveria nessa saga Saiyajins, né? A gente vai ver isso daqui a pouco certinho. Tá aqui, o Vegeta Scalter 2.0, ele vem desse jeito, né? Com o braço cruzado, com o Scalter fixo na cabeça. A gente percebe de cara, assim, que ele, em mãos, é sempre melhor, né? Como eu digo, né? Às vezes a gente tem uma má impressão em fotos, até em review, em video review. Mas, pegando ele em mão, ele até que não tá tão ruim quanto eu achei que fosse ser. Mas, cara, tem duas coisas aqui que eu anotei de cara que eu vou ter que falar. Que é a falta de sombreamento do corpo dele todo, tá? Isso aqui é um azul chapadaço. Não tem diferenciação de musculatura, tá? Até o Super Vegeta tem um pouquinho a mais que ele. Mas ele não tem. É um azul super chapado. Deixa eu mostrar de perto. Ó, vocês estão entendendo o que eu tô falando agora, né? É um azul super chapado mesmo. Não tem sombra, não tem nada. E a armadura também tá me dando agonia. Porque não tem os... Olha, não tem os riscos que separam aqui esses gominhos da armadura, sabe? É tudo amarelo. E não deveria ser assim, né? A gente sabe que deveria ser como o Vegeta Scalter 1.0. Que tá dentro da caixa aqui. Mas a gente percebe... Que ele tem os risquinhos que eu tô falando ali na armadura, né? É tipo uma abelha. A gente vê a diferenciação dos gominhos. E esse aqui não tem. Eu não sei por que a Bandai fez isso. É um tipo de economia porca de material, será? É um tipo de economia de material, será? O que será que aconteceu, né? Porque tem dois erros grandes aqui de pintura. Que todo mundo percebeu. Não sou eu que tô falando. Todo mundo percebeu isso, sabe? E acabou fazendo as pessoas ficarem na dúvida. Pô, será que vale a pena eu trocar meu 1.0 por esse aqui? Será que vale a pena eu comprar esse aqui e deixar 1.0 lá, né? Bom, enfim. Já já a gente fala mais sobre isso. Deixa eu mostrar agora o Scalter dele mais detalhado aqui pra vocês. Vocês estão reparando que ele tá ligado, né? Quer dizer, é uma pintura aplicada ali na lente do Scalter. Que simula que ele tá ligado calculando o poder de luta. É demais de 8 mil! Que eu achei isso fantástico, velho. Isso deveria ter em todos os settings com o Scalter, né? Da linha. Demais, cara. Com certeza vai ficar com esse Scalter aí. Quanto às articulações, como eu disse, ele é reaproveitado de quem? Do Super Vedita. Então ele tem as mesmíssimas articulações do Super Vedita. É o mesmo corpo. Né? A articulação ali na barriga é a mesma. A articulação na cabeça é a mesma. A articulação aqui das pernas é a mesma, né? A nova aqui, com vários pontos de articulação aqui. Pra gente poder subir as pernas e tal. Mesmo com a armadura, isso não impede a gente de mexer a perna, né? Porque a armadura também é articulada, né? Olha só. Ela mexe bastante. Inclusive aqui no ombro também. Né? No ombro também. Então aqui o joelho tem dois pontos de articulação. E o pé que mexe... É, não era pra soltar assim, né? Você volta pro lugar aí. Pézinho danado. Aí, beleza. O pé é joint ball, né? Então ele tem que mexer pra todos os lados. E a pontinha... Pontinha é dura pra mexer essa. E a pontinha tem que mexer também. Bom. Ó o rabo enrolado que eu falei pra vocês. Que a gente pode substituir pelo rabinho solto, né? Pela cauda. E o braço. Se você não quiser o braço cruzado, é só desmontar aqui. Puxar. Que ele solta e coloca outro braço. Quer ver? Ó. Vamos fazer isso juntos. Ó. Soltou um. Soltou outro. Aí você pega o bracinho aqui. Vai no plug. Pega o outro braço. Vai no outro plug. E aí tá tudo certo. Você fica com as articulações do braço aqui de boa. Pra poder fazer as poses com o Super... Com o Vegeta Scalter. Só que eu acho que eu vou deixar ele com o braço cruzado, né? Sei lá. Acho mais legal quando vem assim. Bom, galera. Voltando então aqui. Pra gente poder finalizar o review do Vegeta Scalter 2.0. É claro que eu deixei mais dois Veditas aqui juntos ao lado dele. Pra gente poder... Enquanto eu vou falando dele, vocês vão vendo eles juntos aqui, né? Pra terem uma ideia. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Isso vai ser um vídeo comparativo com mais detalhes separados desse review e tal. Né? Mas enfim. Dá pra vocês terem uma ideia aí de como é o Vegeta... O Super Vegeta ao lado do Vegeta Scalter 2.0 e ao lado do 1.0. E sabe o que foi que eu notei? Que é mito o lance do Scalter 2.0 ser mais alto que os outros Veditas. Todo... Mas olha... Eu vi muita gente mesmo falar isso. Nossa, ele é uma bosta. Porque ele é mais alto. E eu acreditei. Eu já vim fazer o review pra meter pedra nele, sabe? Vocês estão vendo isso na imagem. Não tem nada mais alto aqui. Olha isso. Eles são exatamente do mesmíssimo tamanho. O Scalter 2.0 é exatamente a mesma altura que o Super Vegeta, que é da mesma altura do Vegeta 1.0 antigo. Eles têm a mesma altura. Então, é lenda se alguém te falar que o Scalter 2.0 é maior. Não é. Tá? Bom, esses são os acessórios, todos eles, né? O que vem com o 2.0. Não coloquei os acessórios dos outros aqui porque não é um comparativo ainda, né? Ele vem com bastante peça. A caixinha dele tá ali no fundo. Então, a minha nota pra ele, galera. Apesar de ter quebrado o mito sobre a altura, ainda assim, era verdade o lance da pintura. A pintura dele deixou bastante a desejar se comparada a do 1.0. 1.0 você vê que ela é toda sombreada, mais bonita. De longe você vê que ele é mais bem acabado. A pintura. Então, galera, a minha nota pra ele vai ser 8.5, tá? 8.5 pra esse Vegeta é uma das notas mais baixas que eu já dei pra SH Figuarts, se não me engano. Eu não lembro se teve algum que eu dei uma nota mais baixa que essa. Não lembro. Talvez tenha. Vocês aí podem me falar. Mas eu vou dar 8.5 pra esse Vegeta, tá, galera? Não é uma nota baixa, claro, mas... É uma atenção que você precisa ter na hora de comprar ele. Por quê? Porque você pode ficar chateado justamente com o que eu falei, né? Que é o lance da pintura. Realmente, a Bandai não fez a pintura certa dele. Tá errado. Esqueceu, não foi de propósito, economia, de dinheiro, não sei o que foi. Mas tá errado, tá? Ele não tem sombreamento praticamente... Ele não tem sombreamento nenhum no corpo e não tem as listras pretas que deveria ter na armadura como o 1.0 tem. Vocês estão vendo isso claramente aqui e ele tem essas listras pretas. Tá errado. O que torna a escolha entre um e outro mais difícil, né? Porque os dois tem pontos fortes, os dois tem pontos fracos. Eu não vou falar disso nesse vídeo. Bom, é isso, galera. 8.5 pro Scouter 2.0. Diz aí o que você achou do review. Diz aí o seu ponto de vista sobre o Scouter 2.0. A sua nota que você dá pra ele, né? Cada um dá uma nota. Às vezes você acha ele perfeito. Ou às vezes você odiou ele também. Enfim, eu achei ele uma figura regular. Uma figura só boa. Só isso. Não é... Entendeu? Tipo, é... Nada impressionante não. Perto das outras coisas que a gente já viu. Perto do Nappa. Do Awakening. Desse Super Vegeta mesmo. Super Vegeta aqui é muito melhor que ele. Enfim, é isso, galera. Se você gostou. Se você quer ver mais reviews aqui no canal. Se inscreve pra ajudar. Compartilha. Comenta, né? Faz tudo direitinho aí pro canal crescer mais. Beleza? Fico por aqui então. Um grande abraço a todos. Até o próximo, galera. Fui! Fico por aqui.